A violência hoje é terrivelmente democrática. Ninguém pode dizer, dessa bala não morrerei. Então, uma coisa tão grave, se você me perguntar, os que dirigem a segurança pública aqui no Estado são as pessoas mais sérias que podem existir. Competentes, sérias, idôneas. Agora, nós não avançamos em termos de ideia. Estamos no atraso. Na hora que você lança um botão de pânico, como uma novidade, e muita gente engole corda e aparece como um estardalhaço, é o botão do atraso, está ultrapassado. Quando você lança uma patrulha Maria da Penha, e isso ainda serve de release e tal, então não dá tempo de eu comentar esses pontos, porque eu estou só colocando. Então, isso é assinando de atraso. Você não tem uma iniciativa, você não se espelha em nenhum modelo que avançou no Brasil e no mundo. Então, nós ficamos na mesma coisa. Nós não temos um plano de segurança, nós temos uma lixa de compra. Tantos coletes, nunca se viu tanto recurso alocado para a segurança pública. Mas é distribuído em coletes, em árvores e tal, e pouco em inteligência e pouco nos modelos que existem de tecnologia. Esse é um problema do Rio Grande do Norte ou é um problema do Brasil? Do Rio Grande do Norte. Pernambuco, com o Eduardo Cunha, deu uma virada, passou 240 dias. Eduardo Campos, né? Eduardo Campos, que era a cidade mais violenta do mundo, uma cidade mais violenta do mundo. E com o Eduardo Campos, ele conseguiu reduzir, ele trouxe para si, passou a ser prioridade realmente, ele trouxe para o gabinete dele, e ele passou 240 dias sem ter um homicídio da cidade. O senhor foi delegado muitos anos, mais de 30 anos aí, o senhor hoje é advogado. O senhor concorda que o maior problema hoje no sistema criminal são as nossas leis? Olha, becaria... O delegado, o bandido hoje, ri da polícia? Não, tudo bem. Faz troço? Tudo bem, mas veja bem, becaria, ele já dizia no século XVIII, que não é o aumento de penas, mas é o aumento de pena, que não é a ausência de penalidade severa que leva ao aumento de violência. É a certeza da impunidade. A impunidade, ela leva à violência. Então, essa progressão de regime, de forma abusiva, você, ora, é preciso ter muito pistolão para você tirar os 30 anos, ser condenado a 30 anos. Porque aquele Andriê, aquele sargento da aeronáutica, retalhou a mulher dele, que era de Santa Catarina, colocou no quintal dos pais dele, que foram coniventes e tal, ele conseguiu só 22 anos. Eu acho que ele estava querendo 30, não conseguiu. Quer dizer, para você conseguir 30 anos de punição, é muito difícil nesse país. Então, eu sou contra essa leveza no cumprimento da pena. Mas leis severas, no mundo inteiro está provada, elas não levam a uma redução de criminalidade por si só. Por si só. Certo? Então, não leva a uma redução de criminalidade. Andriê foi o sargento da aeronáutica que simplesmente matou a esposa em casa, enterrou a esposa, não foi Jesus em casa. Isso, isso.